Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. 2021 tem sido um ano bem confuso aí referente ao qualidade e pagamento do abono salarial ano base 2020. Algumas pessoas continuam afirmando que já ligaram, que olharam no app e que aparece para elas o pagamento do abono salarial ano base 2020. Inclusive por exemplo a doutora Maria Lúcia escreveu assim em um dos comentários Está constando na UPP da Caixa que o meu foi pago ontem, só que não caiu nada na minha conta. Se ela está falando da UPP da Caixa Econômica é porque ela é de empresa privada, recebe aí o PIS. Mas também até o pessoal do Banco do Brasil, o PASEP, também fala a mesma coisa. A doutora Rosana de Cavalho escreve assim Não estou entendendo nada, recebi meu PASEP o ano passado em junho ou julho, final NIS 0. Agora estou sem entender. O pessoal do PASEP aí, servidor público, recebe por final de inscrição do NIS. Doutor Luiz Mário também coloca aqui, ele também ligou no banco e fala que tem dinheiro para receber. A Ana Paula também disse que ligou e disse que tem para receber, mas não deu data. Então isso está uma confusão muito grande. Pessoas que recebem o PIS falam que olharam no UPP da Caixa Econômica, o famoso Caixa Trabalhador, que lá tem saldo. Outras falaram que olharam no Caixa tem e lá também tem saldo. Outras ligaram e também falaram que foram informadas que tem dinheiro para receber. E até mesmo você que é do PASEP, Banco do Brasil Servidor Público, também está ligando aí e está ouvindo a informação que tem saldo para receber, mas não tem data. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. Meu Deus, mas que confusão é essa que foi feita nesse calendário, nesse pagamento do abono salarial que deveria ter saído e não saiu. E aí eu já expliquei tudo para você com base em fundamentação técnica através da resolução CODEFAT 896, que fala sobre como deve proceder o calendário do abono salarial. Eu já expliquei isso diversas vezes e ainda tem gente que acha que isso é mentira. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir o seu apoio. Não esqueça de votar em nossa ideia legislativa para que aconteça o pagamento do abono salarial para todos os trabalhadores, independentemente de mês de nascimento ou de final de inscrição do PASEP. E esse pagamento aconteça de janeiro a junho, ok? Para todo mundo. E eu quero lembrar você que nós precisamos de 20 mil votos e nós só temos sabe quantos? 490 apoios. Quando nós chegarmos a 20 mil votos, essa ideia vai virar uma sugestão legislativa e vai ser debatida no Senado. Se a gente não chegar a isso e não tiver nenhum outro movimento que faça nada, pode chegar em 2022 e o abono salarial ser trocado, ser cancelado aí, usando os seus recursos para o Bolsa Família. E é interessante que tem gente que ainda acha que tudo isso é mentira. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. É claro que você tem liberdade para dar a sua opinião, mas é importante sempre fundamentar a sua opinião. Por exemplo, começaram a escrever isso e é tudo mentira desse mano. Outros começaram a escrever 2021, pague 2022, amigo. Isso é invenção sua. Não pode o dinheiro ficar dois anos parado. Ano que vem vamos receber dois PIS. Um no primeiro semestre e outro no segundo. E essa notícia aí de tirar o dinheiro do PIS e colocar no Bolsa Família, oficialmente nem existe. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Oficialmente existe alguma notícia que vai ter dois PIS aí pagos no ano que vem, 2022? E o que é oficialmente para você? Oficialmente é o quê? É só se for a notícia que saiu em algum site, algum jornal? As informações que eu trago para você aqui são informações que vêm diretamente do CODEFAT. Quem é o CODEFAT? O Conselho Deliberativo do FAT. São um grupo de pessoas que cuidam desse recurso e que é lá onde é elaborado o calendário do pagamento do abono salarial. Aí tem gente que fica assim. Ah, isso é fake news. Para de mentir para o povo. Só quero atingir o presidente. Eu não quero atingir o presidente. Eu quero é instruir você. Eu quero deixar você claro do que anda acontecendo com os seus direitos. O que anda acontecendo com aquilo que é o seu direito de receber todo ano. Ou será que você recebeu o seu abono salarial agora, dia 30 ou dia 29 de junho em antecipação. Recebeu? Deixa aí se você recebeu. Deixa aí ver se isso é mentira. Se você quer atingir alguém. Eu não quero atingir ninguém. Eu quero deixar você ciente dos seus direitos. E se você prestar atenção, os seus direitos estão vindo todos para o ralo. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? É o que a gente precisa saber. E não ficar discutindo se quer atingir alguém ou não. Eu quero que esse vídeo atinja você para que você possa ter consciência de que os seus direitos estão indo para o ralo. E você precisa fazer alguma coisa. Caso contrário, se não fizer nada, vai chegar 2022. E aí não vai ter nada de PIS para ninguém. Para você ter ideia, saiu um noticiário dizendo que 14.926 trabalhadores que são só do Ceará não sacaram o PIS referente ao Nubase 2019, que era o calendário 2020-2021. E eu vou complementar mais para você essa informação. Você sabia que só na Caixa Econômica que paga o PIS, 548.733 trabalhadores não sacaram o PIS aí do Nubase 2019? Para você ter ideia, em Santa Catarina, 39.927 trabalhadores não sacaram o Nubase 2019. E aí você deve lembrar que saiu aquela notícia que 90.000 trabalhadores não haviam sacado por questão de erro de processamento. Mas na verdade não eram 90, eram quase 115.000. Mas 115.000 só de erro de processamento. Porém, de acordo com a Caixa Econômica, são 548.733 que não sacaram. Se você tirar os 115.000, ainda sobra muito trabalhador aí, praticamente mais de 400.000 que ainda não sacaram. Tem direito, mas não sacaram. A Caixa Econômica, por exemplo, verificou lá no Ceará que existem 823.970 trabalhadores que têm direito ao pagamento do abono salarial. Ela pagou 809.044 pessoas. Ou seja, faltaram 14.926 para serem pagos, certo? E aí, por exemplo, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, a Caixa Econômica identificou 5.926.069 trabalhadores que teriam direito a receber aí o pagamento do abono salarial no Nubase 2019. Mas somente 5.737.300 trabalhadores sacaram o abono. Ou seja, faltou pagar para 148.769 pessoas. São informações muito importantes que você precisa estar ciente e saber do que anda acontecendo. Esses dados não vão ser divulgados aí para você assim e ficar sabendo. São Paulo, quase 149.000 pessoas não sacaram. Por que que não é feita uma campanha? Por que que não é feita alguma coisa lançada em jornal? Olha, gente, vem a sacar o CPIS, vem a sacar o CPIS. Não! Mesmo aquelas pessoas que tiveram erro de processamento, de acordo aí com o Codefat, que chegou a quase 115.000 pessoas, ainda existem milhares de pessoas que não sacaram. Tinham direito, não tinha nada errado, mas não foram sacar. E por falta de informação, não vão fazer isso. E a minha obrigação aqui com você é te informar. Por isso, ano de 2021 não tem saque do abono salarial. Isso ficou para 2022, conforme a resolução Codefat 896. E essa resolução nem definiu o calendário. Ela deixou aberto, ela disse assim, olha, o pagamento tem que ocorrer de janeiro a dezembro. Ela não disse, olha, vai ser de janeiro até o mês de março. Não, olha, só janeiro a dezembro, é durante o ano todo. Como vai ser? Não sabemos. Quem vai receber primeiro? Não sabemos. Qual vai ser a ordem? Data de nascimento? Não sabemos. Nós não sabemos nada. Ela deixou vazio. E aí eu estou aqui propondo uma ideia legislativa para que esse calendário, que não está definido, passe a ser definido e aconteça aí de que? De janeiro a junho de 2022. Então, mesmo que você esteja vendo aí pagamento, ou você ligou para o banco e tem dinheiro a receber, esses valores ainda são do ano base 2019, não são do ano base 2020. E até vezes você olhou assim, ah, doutor, mas não está 1.045, está 1.100. Esse sistema apenas atualizou o salário. Mas até isso, detalhe, nem diferença eles pagaram. O governo vai pagar a diferença de 55 reais, ou vai? Então nós podemos dizer que até nisso o governo está superfaturando um abono salarial, como se tivesse pago 1.100 reais. Então o meu intuito aqui qual é? É deixar você informado e bem informado. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo ao máximo, não esqueça de votar, não esqueça de dar o seu apoio para que a gente chegue a no mínimo 20 mil votos e a nossa ideia chega a ser debatida no Senado. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.